E aí, pessoal, bom dia. E aí, pessoal, bom Rimbala. Isso que é o Gustavo. Prazer. Você vem sempre daqui? Eu também vem sempre daqui. Aí vai falando, quem gosta? O que você gosta? Eu gosto de Simpsons. Eu gosto de... Eu gosto de... Não, isso eu não gosto. O cara que ela tá de sair? Eu gosto de Simpsons. Não conhece? Faz um track da bateria que você gosta. Eu gosto de prata, assim, quando tá novo, os trens. Não, igual a esse. Eu não sei lá que a bateria dela. Faz um track aí, uma música que você acha massa. Uma música que você acha massa? Não, não fica tão... E aí, pessoal. E aí, eu sei que você gostou. Não, não sei. Faz graças, eu vou conhecer. Ah, me faz graças. Ah, me faz graças. E aí, eu sei que você gostou. Ah, me faz graças. 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 Ah, me faz graças.